E no nosso Arquivo Sertanejo de hoje vamos fazer uma viagem para o ano de 1980, onde Cascatinha e Nhanas se apresentam no programa Viola Minha Viola, interpretando a canção Gosto da Maçã. Tá no jeito? Vamos recordar! O vento tocava meu rosto Num sol divinal de verão Nas mãos uma rosa vermelha Na boca um gosto de maçã Na pele um bronze bonito No peito a saudade total Do amor que deixou no sorriso Um rodeos com gosto de sal Coração agitava No peito No vento a vontade explodia Girava no meu pensamento O pecado do amor tão divino Deitado Deitado na areia macial Sentindo meu corpo tão sol Chorei Chorei procurando no céu Uma estrela que tivesse dó Ai! Doeu! Ai! Doeu! Ai! Doeu! Ai! Doeu, ai, doeu, ai, doeu, ai, 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 doeu